Fala galerinha! Começando mais um vídeo de Japão Me Surpreenda. E hoje eu estou aqui numa farmácia e eu quero mostrar pra vocês que é uma farmácia super diferente. No momento nada, né? Aqui são remédios. Vários tipos de remédios e suplementos. Agora está começando a ficar interessante. Produtos de beleza. Aqui, produtos de higiene. E aqui a parte maravilhosa. Produtos alimentícios. Lamen, capis noodle. Bastante tipo de... Diferente. O que a gente encontra nessa farmácia também? Açúcar. Shoyu. Óleo. Azeite. Farinha de trigo. Vinagre de maçã. Esse vinagre é muito bom. Sempre compro dele. Esse limão também eu sempre compro dele. É muito bom. 100%. Mas pra fazer uma saladinha. Eu utilizo muito. Gelatina. Essa é boa. E a minha parte... E a minha parte... Preferida. Sorvetes. Encontra muito sorvete. Esse é muito bom. Bom, ele tem uma bolachinha. Envolta. Dentro do chocolate. Chocolate. E aqui vários tipos de sucos. E aqui vários tipos de sucos. Então... Tchau.